Oi, gente! Então, gente, vocês já leram aí no título, né? Sobre o que Marcinha veio conversar com vocês. Eu adoro esses vídeos de bate-papo. Eu amo! E, gente, o que eu vim falar com vocês foi como é difícil voltar. Voltar pra onde? Voltar pra reeducação alimentar. Voltar nas atividades. Não foi difícil pra mim voltar às atividades, porque hoje eu amo malhar. Em casa, eu amo malhar. Mas a questão de... É difícil. Como assim? Gente, eu tive que... Vocês sabem, né? Quem me acompanha, né? Quem me acompanha. Você que tá chegando agora e não sabe, eu emagreci muito. Você voltar aí pra trás, você vai ver. Que já, no ano passado, eu estava pesando 80 quilos. Sim, 79,90... 80 quilos. E quando eu vi uma foto, que eu vou tentar postar pra vocês, não sei se eu vou conseguir, mas, né? Vou tentar botar aqui a foto. Porque eu mudei de celular, então... Vou tentar. E vocês vão ver o antes e depois. De um mês, assim, eu perdi 11 quilos. Porque quando eu olhei essa foto, eu falei... Eu não vou ficar assim. Porque, gente, sério. Tudo tá em você. Eu sei disso. Eu sou a prova real de que, se a gente quer... É difícil? É difícil. Eu sei. Não disse que era fácil. Mas disse que se você é determinada, se você tem a vontade, não é difícil. Assim, não é difícil. Não é impossível a palavra mais certa. Não é impossível. Difícil até, às vezes... Não. Às vezes, não. É difícil. Tô aqui pra falar isso. É difícil pra caraca. Não fala uma palavrão. É muito difícil. Mas a gente tem que ter determinação. Se a gente tem determinação, se a gente realmente quer, a gente foca, que a gente consegue. E eu, como eu disse pra vocês, eu tô... Eu perdi esse peso todo, né? Eu cheguei a perder 25 quilos. Cheguei a 50... Nossa, cheguei... Cheguei a 50. Mas, gente... Eu perdi muito. Mas daí a gente já recuperou um pouco. Recuperou o cacete, né? Mesmo que eu tava mandando... Graças a Deus foi um pouco, gente. Porque eu... Eu fui pra 63... Cheguei a 64, mas já diminuiu um pouquinho. Então, entre 63 e alguma coisa. Que eu tô... Mas eu quero chegar de novo a 55. Se eu posso... Não. Chegar de novo, não. Chegar a 55. Que era o meu objetivo. E eu não consegui chegar. Eu fui até 57. Por que que eu não consegui chegar? Vou dizer a vocês. Não foi porque eu desisti. Não. Foi porque eu... 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 Operei. Né? O que que você pediu? O que? Então, operei um nódulo desse tamanho. Que apareceu aqui. De um dia pro outro. Exatamente de um dia pro outro. Porque no domingo eu não tinha nada. Tomei banho, passei a mão, não tinha nada. Na segunda-feira, quando eu passei a mão, eu senti um ovo. Falei, que isso? Oi? É. E aí... Isso eu descobri na segunda. Na quarta eu encontrei um médico. No sábado eu operei. Foi errado. E aí eu tive que ficar. Aí eu lembro que eu ia começar a trabalhar dia 19 de dezembro. E aí eu falei, ferrou. Aí ele deu 10 dias de descanso. Mas assim, ele deu... Porque ele viu que eu queria muito. Mas, né? Ele falou, dê descanso pra você começar a trabalhar. Mas pra malhar, gente, quase 3 meses. E nisso, o que que tava no meio? Natal e Ano Novo? Logo, Natal e Ano Novo, quando você não pode malhar, é destruição total, minha irmã. Porque eu pensei, né? Quando a gente não imaginei que isso ia acontecer, eu falava assim, ah, tudo bem. Chega Natal, Ano Novo, eu comer uma besteira? Tá de boa. Porque eu vou malhar no dia seguinte, eu vou eliminar aquilo tudo. Mas, gente, Márcia não podia malhar. E aí, o que que acontece com Márcia que não pode malhar? E engorda. Porque, gente, eu não deixei de comer minha rabanada, meu papel. Eu não abri mão disso. Não abri. Eu deveria ter. Eu deveria, mas não abri. E aí? Assim é o ser humano. E tudo bem. Mas nada que eu fique doente, que... Não. Eu pensava. Quando eu começar a malhar, eu, né, volto a toda. Só que voltar toda é que tá difícil. Recuperar o teu perdido. Ok. Você não... Eu, pelo menos, não estou conseguindo voltar à alimentação. Graças a Deus, é isso que tá me contrabalanciando aqui. Deve ser 73, indo pra ser 72. É isso. E eu tô bem. Eu olho no espelho, eu não me vivo. Ai, tô gorda. Não. Mas eu tô além do que eu queria estar. Então, eu tô correndo atrás. Eu vim aqui falar isso com você, conversar isso com vocês. Porque todos nós conseguimos. Se eu consigo, eu tenho certeza que você aí desse lado, do outro ladinho, que você tá aí me olhando, também consegue. Então, bora. Bora comigo. Bora comigo. Vamos criar um pacto aqui que a gente vai conseguir. Então, eu vou fazer de novo o vídeo da minha semana. O que vocês acham? Eu quero que vocês escrevam aqui. O que vocês acham? Você começa a fazer de novo tudo bonitinho, que nem eu fiz lá na frente. Que era o que que eu almoçava, o que que eu lançava, o que que não sei o que, o que que não sei o que e tudo mais. Sendo que eu tô indo a algumas entrevistas, trabalho e tudo mais. Então, assim, eu começando a trabalhar, eu devo mudar essa coisa de fazer low carb. Eu devo modificar pra uma alimentação saudável. E malhar, né? Porque aí, quando em dia, a gente compra umas alimentações, guarda no freezer, vai comendo, porque é mais rápido, mais prático. E além de ser mais rápido, mais prático, pra mim, eu vou estar trabalhando e vou estar malhando. Inclusive, eu tenho meu aplicativo, que vocês sabem, eu tenho meu, meu aplicativo não, gente. É um aplicativo que eu uso no celular, né? E Carol Borba, que eu quero comprar a plataforma da Carol Borba, né? Quero muito, 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 muito comprar. Porque 18, 12 minutos e realmente, gente, eu fiz com ela 5 minutos e eu fiquei como? Morta. Carol Borba é maravilhosa. Sim, mas eu também faço esse daqui, que eu vou mostrar pra vocês, que todo mundo me pergunta. Então, né? Eu tenho, assim, alguns, né? Que eu malho. Tenho alguns. Mas o que eu tô malhando tá até aqui, ó. Tá vendo aqui umzinho aqui, ó? Ó. E o nome é Perder Gordura da Barriga. É esse, que ela tá com 30, é 30 minutinhos. A gente faz em 30 minutinhos, vários exercícios, eu tô abrindo aqui pra vocês, vários exercícios. Tá vendo? Eu tô no 24. Eu vou abrir só pra vocês terem uma noção de como que é. Vem ensinando, a bonequinha vem fazendo, a gente vai fazendo, vai fazendo, e mais. E aí, vai, 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 vai até chegar o alongamento, que é até chegar aqui o alongamento. Né? E, gente, sério, isso me faz transpirar muito. E é ela que diz que gordura pingando a suor, queimando, que seja. Então, assim, eu tenho esse, tenho o Karol Borba no YouTube, que a gente coloca lá. Quem não tem condições de ter a plataforma, né, vai no YouTube, que ela tem é vídeo. Karol Borba, se inscreva no canal dela, ela tem é vídeo. Pra tu perder até a bochecha da, sabe? Tem, tem. Então, é pra perder essa gordurinha daqui, é pra perder isso aqui. Então, assim, tem muita, gente, a gente tem muitos recursos no YouTube, na internet, em tudo que é canto. A gente tem, gente. Então, assim, se a gente dizer que a gente não quer, que a gente não consegue, é mais o não querer do que o não conseguir. Porque se você quiser, você consegue. Bota isso na tua cabeça. Eu quero, eu consigo. Mas eu vou querer sentada no sofá, vendo televisão, comendo besteira? Ah, amanhã eu, amanhã, amanhã. E tô eu lá, de bobeira. Não vai de boa, você não vai conseguir nada. Por isso que eu falo com você aí do outro lado. Levanta seu bumbum da cadeira, levanta seu bumbum da cama e vai malhar. Por exemplo, hoje eu tenho um compromisso daqui a pouco. Inclusive, eu estou já quase ficando atrasada, né? Tenho um compromisso daqui a pouco. E, quando eu chegar em casa, eu vou malhar. Vou hoje é segunda-feira, né? Vocês que me seguem no Instagram, se não me seguem, segue lá. MarciaJacobina79. Estou te esperando lá. Pode falar que veio aqui do YouTube comigo, que eu adoro quando vocês falam comigo. Aí eu, ui, mais uma amiga. É sério, gente. Eu adoro, eu adoro. Eu sinto assim, vocês assim, muito pertinho de mim. E aí, lá eu tô sempre mostrando que eu tô malhando, que eu tô suada, que eu tô isso, que eu tô... Isso é. Quando eu não mostro, é porque eu não malhei, tá, gente? Tipo, sexta, sábado e domingo eu não malhei. Mas eu já tinha aguardado dois dos dias aqui pra sábado e domingo. Então, na verdade, eu só não malhei na sexta-feira. Né? Porque durante a semana eu tenho o café, o descanso. Eu pego esse descanso, jogo pro final de semana e pulo e malho o dia seguinte. Então, eu tinha sábado e domingo pra descansar. Então, na verdade, eu só não malhei na sexta. É. Então, eu tenho aí que malhar sexta e hoje. Aí eu malho duas vezes, ainda boto o Carol Borba, a pessoa fica o quê? Mais do que malhada. Mas, gente, não há necessidade de malhar mais do que um aplicativo. Não há necessidade. É sério. Basta você malhar todos os dias, como vem dizendo aqui o aplicativo, que você tá ótima. Trinta dias, trinta dias você vai ver como você conseguiu emagrecer, como você conseguiu ficar linda e maravilhosa. Então, eu quero saber de vocês. Por favor, responda a sua amiga. Se você tá aí do outro lado, responde. O que vocês querem? Se vocês querem que eu faça de novo aqueles vídeos da semana, mostrando o meu dia a dia. Não sei como é que vai ficar aí, mas daí, por enquanto, por enquanto que eu tô em casa, eu quero saber de vocês. O que vocês acham? Se eu devo botar de novo o meu dia a dia aqui, né? É isso. O vlog do dia a dia que vai cair na sexta-feira. Toda sexta. É da segunda à quinta, aí cai na sexta. O que vocês acham? Me contem. Me deem sugestão de vídeos, por favor, também. Que vocês se fazem. Vocês falando assim, Ah, Marcia, você podia gravar isso. Ah, Marcia, você podia gravar aquilo. Eu gostaria de ver você gravando isso. Eu venho gravar. Com certeza. Com o maior carinho pra você. Tá bom? Um beijo super gostoso da amiga Marcinha Jacobina. Se não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Por favor. Ah, gente, novidade. Meu forno vai ser consertado. Porque não tem mais comidinha aqui no canal. Porque meu forno... Tem forno. Então, hoje o rapaz ficou de vir consertar meu forno. E eu vou ter biscomidinhas também, né? Então, terá vídeo de comidinha sim de volta ao canal. Mas isso, né? Quando meu forno estiver realmente consertado. Tá? E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus e tchau. E ó, não desiste. Tô aqui de olho em você, hein? Me diz aí. Me diz aqui se você quer vir comigo nessa batalha. Me diz aqui o que vocês acham, tá? E vem me procurar no Instagram, tá? Marcia Jacobina79. Tô te esperando. Tchau.